Cristina Ferreira considera-se uma super-heroína, pelo menos a avaliar pela última publicação que partiu no Instagram. A nova diretora de entretenimento e ficção da TVI, veste a pele de várias figuras que marcaram a sétima arte, a Mulher Maravilha, a Elsa do filme Frozen, a Princesa Leia de Star Wars e a Mulher Elástica de The Incredibles. Deseje mais, e siga em frente, o resto é fantasia, explicou Cristina Ferreira na Legenda. No entanto, nem todos os cibernotas encararam da melhor forma esta publicação e acusam na Tegucêntrila. As críticas não tardaram a chegar e há mesmo quem não poupe nas palavras ofensivas. Está a começar a roçar o ridículo, não me lembro de nenhum empreendedor a vestir-se de super-herói. Isto é uma capa a Donald Trump, escreveu uma das seguidoras. Mas os comentários negativos não ficam por aqui, egocentrismo a mais por aqui, disparate atrás de disparate, perdeu a noção da realidade, que pena. Tornou-se ridícula, mas haverá necessidade de tanto egocentrismo, podias disfarçar-te de cobra, era mais realista, mas aí não era bem um disfarce, era a verdade, mete nojo, porra, tens o ego lá em cima, credo, tanta necessidade de se mostrar, e, esta acha-se a heroína de Portugal. Ela que se candidata a presidente da república, são algumas das reações que se destacam na caixa de comentários. Fãs não perdoam os 20 milhões que não pagou à SIC. Entre as dezenas de críticas, muitos dos seguidores relembraram a dívida de 20 milhões de euros exigida pela SIC a Cristina Ferreira, por não ter cumprido o contrato até ao fim. Cabra, paga o que deves, desculpa, mas não gosto de ver pessoas que não honram os seus compromissos e demasiado ambiciosas, e, lema, deitar abaixo a casa-mãe, e depois voltar para salvar a pátria, são reações que se podem ler na sua mais recente publicação. Muitos elogios dos fãs fiéis, há também que a ídolatria Cristina Ferreira, que esteja sempre do seu lado e a defenda em qualquer circunstância. Muitos elogios foram deixados na publicação, não percebo as críticas à Cristina, tornou-se uma grande mulher, lutou por isso e chegou onde chegou porque arriscou. O povo português não pode ver ninguém de camisa branca, tentam logo sujá-la, não percebo, é uma das reações de uma fã. Incrível, poderosa, espetacular, linda, super mulher, e, maravilhosa, são alguns dos elogios. Leia ainda, Iva Domingues desvenda o que vai fazer na TVI e faz largos elogios a Cristina Ferreira. Fica em casa, vamos ter consigo, compra aqui as nossas revistas, sem sair de casa. Siga a revista Maria no Instagram, ler mais.